Se alguém deseja, venha a Jesus, arrepando a vida, Ele te conduz. Amor lhe estende, pede-lhe a luz. Se alguém deseja, venha, se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão, pois Jesus lhe chama, ó não chame em vão. Se alguém deseja, venha, se alguém deseja, a paz fluirá, Cristo que te chama, te libertará, com seus braços santos te abraçará. Se alguém deseja, venha, se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão, pois Jesus lhe chama, ó não chame em vão. Se alguém deseja, venha, se alguém deseja, não morrerá, pois a vida eterna sempre gozará, esta é a promessa que Jesus lhe dá. Se alguém deseja, venha, se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão, pois Jesus lhe chama, ó não chame em vão. Se alguém deseja, venha. Amém.